Cruzeiro prepara anúncio de Romero e de Neno, e argentinos se despedem de clubes mexicanos. Jogadores argentinos serão confirmados em breve pelo Cruzeiro. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. O Cruzeiro prepara o material de anúncio da dupla de argentinos Lucas Romero e Juan Inácio de Neno. Os jogadores se despediram dos clubes mexicanos nas últimas horas. Em vídeo vazado nas redes sociais, Lucas Romero foi filmado realizando uma mensagem inicial para a torcida do Cruzeiro na toca da raposa. Ele vestia boné e camisa em alusão à raposa. Abre aspas, fala nação azul. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Agradecer ao apoio, pelo carinho que vocês demonstraram no aeroporto, disse Romero em um dos trechos da fala gravada pelo Cruzeiro a ser divulgado. Romero vai assinar contrato até o fim de 2025. Ele se despediu do León do México, no começo da madrugada desta segunda-feira. Abre aspas, tenho que me despedir deste grande clube que é o León. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, à diretoria, aos meus amigos, à comissão técnica, a todos os funcionários e aos fãs. É um nema leonino, que levo comigo, ser fiel é motivo de orgulho, escreveu o jogador. Juan Inácio de Neno, também já participando dos trâmites na toca da raposa, escreveu longa carta ao Pumas, clube que defendeu nos últimos anos do México. Ele deixa a equipe da cidade do México como um dos dez maiores artilheiros da história. Abre aspas, me despeço com saudade e tristeza por sair do lugar que hoje considero minha segunda casa, mas também feliz por tudo que vivemos, lutamos e competimos juntos, disse o jogador em um trecho. E aí, torcedor, confiante nesse elenco, que está sendo montado para a temporada 2024? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! Sou cruzeira esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar Zero